Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a minha corrente motorizada, ela quebrou, arrebentou a corrente do motor E quando a corrente arrebentou galera, quebrou o quadro também Olha, o quadro quebrado e a corrente arrebentada galera Então é isso, esse foi o vídeo para mostrar a bicicleta, deixa o like aí, se inscreva no canal para estar ajudando a gente Tamo junto, valeu galera, fica aí com o vídeo da bicicleta Tchau 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 Tchau